Meu amigo Saulo, comemora aí conosco. Eu lembro que na primeira vez que nós conversamos aqui no Zoom, a primeira pergunta que você me fez foi, o que te incomoda? Eu falei, eu não estou feliz. E realmente eu não estava, porque eu estava precisando de coragem para alguns passos, para poder tomar algumas atitudes, cuja realização para mim se torna sim uma situação extremamente necessária para a minha felicidade mesmo, para eu alcançar a minha felicidade. Dentre elas, o fato de eu conseguir sair do meu local de trabalho atual, que eu não consigo. Então, já coloquei isso em prática. Uma coisa que está me deixando bastante mais tranquilo, eu tinha bastante pensamento negativo, catastrófico mesmo. E eu venho percebendo que com a chegada dos teus métodos aqui, eles já vêm diminuindo. Às vezes, por exemplo, eu quero comprar um carro, eu tenho o sonho de comprar um carro, porque ainda já tive carro, mas tive que vender porque não deu para pagar. Aí hoje eu quero comprar um outro carro. Mas aí logo em seguida que eu me imaginava fazendo aquela tela para aquele carro, comemorando a conquista, já vinha logo um pensamento catastrófico em cima, tipo um acidente com aquele carro. E isso em várias áreas da minha vida. Tipo assim, o meu sonho é ser juiz de direito. Aí, pô, será que eu ia gostar de ser juiz? Alguma coisa nesse sentido. Pô, será que eu não vou sofrer um atentado? Minha família não vai sofrer um atentado? Porque, querendo ou não, é uma profissão que envolve risco. E aí eu ficava. Só que hoje em dia, esses pensamentos já vêm diminuindo. E eu atribuo isso à minha frequência aqui ao Zoom e às leituras dos teus textos, principalmente do pra ali antes de dormir. Então, obrigado. Saulo, que alegria, cara. Parabéns, parabéns. Eu tenho um orgulho gigantesco da pessoa que você é, das suas transformações. E o grande segredo, Saulo, é você passar isso para frente, cara. Tem gente que precisa disso. E o pedágio da vida é a gente ajudar o outro. Quando você ajuda o outro, cara, você fica rico. Você fica rico de um tanto que você não tem noção. Uma vez a Rosane falou para mim, mas Felipe, com o que eu vou ajudar os outros? Eu falei assim, Rosane, você é uma pessoa extraordinária, você é uma mulher incrível. No dia que você aprender a se ver com amor, você vai ficar rica, assim, do dia para a noite. Você vai ficar rica, rica, rica de um tanto que você vai falar assim, Felipe, o meu problema é que eu não sei onde é que eu boto tanto dinheiro. Eu não sei onde é que eu guardo tanto dinheiro. A prosperidade vai ser uma coisa tão natural na sua vida, Rosane. Quando você aprender a se ver com amor. Parabéns, Saulo. Parabéns, 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 meu amigo. Continue espalhando isso para frente aí que vai transbordar na tua vida, tá?